Louco Louca por mim Porque também Tu és louca Por mim E a distância A chuva e o vento Nada te fez parar E a noite a lutar Contra o tempo Fomos onde fomos Atrevaçamos Atrevaçamos Navegamos até o sol pôr E por isso hoje o mundo te chama de conquistador Sonha, sorri Se a vida assim é bem melhor Canta o milagre do amor Sonha, sorri Se a vida tem outro sabor Canta o milagre do amor Eu já sabia Que era impossível E que algum dia Tudo acabaria Eu já sabia que era impossível Mas eu queria Que gostasse só de mim De contigo ficar indiferente E deixar de te amar A ti também Louco Sou louco Sou louco por ti Eu sou louco Por te amar Porque também tu és louco E a distância da chuva e o vento Nada te fez parar E a noite a lutar contra o tempo Fomos onde fomos Atravessamos mar e fronteiras Navegamos até o sol pôr E por isso hoje o mundo te chama de conquistador Conquistador Atravessamos mar e fronteiras Navegamos até o sol pôr E por isso hoje o mundo te chama de conquistador E por isso hoje o mundo te chama de conquistador E por isso hoje o mundo te chama de conquistador Que só quero ir Aonde eu não vou Porque eu estou louco Aonde eu estou louco Porque eu só quero ir Aonde eu não vou Mas porque é que eu recuso Quem quer dar-me a mão Vou continuar a procurar Quem eu me quero dar Porque até aqui eu sou Quero quem Quem eu nunca vi Porque eu só quero quem Quem não conheci Porque eu só quero quem Não consigo compreender Sempre há esta sensação Que estou a perder Tenho pressa de sair Quero sentir ao chegar Vontade de partir Na outro lugar Vou continuar a procurar O meu mundo O meu lugar Porque até aqui eu só Não consigo dominar Este estado de ansiedade A pressa de chegar A não chegar tarde Não sei do que é que eu fujo Será desta solidão Mas porque é que eu recuso Quem quer dar-me a mão Vou continuar a procurar Quem eu me quero dar Porque até aqui eu sou Quero quem Quem eu nunca vi Porque eu só quero quem Quem não conheci É esta insatisfação Não consigo compreender Sempre há esta sensação Que estou a perder Tenho pressa de sair Quero sentir ao chegar Vontade de partir Na outro lugar Vou continuar a procurar O meu mundo O meu lugar Porque até aqui eu sou Estou bem Aonde não estou Porque eu só quero ir Aonde não vou Porque eu só estou bem Aonde não estou Porque eu só quero ir Aonde não vou Porque eu só estou bem Aonde não estou Porque eu só estou bem Aonde não estou Porque eu só quero ir Aonde não vou Porque eu só estou bem Aonde não estou Porque eu só quero ir Aonde não vou Porque eu só estou bem